Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos aqui no canal e os recebidos de hoje é de uma loja maravilhosa que se chama DCA Modas uma loja que vende principalmente calças legs e calças legs montarias aquelas que ficam com cois alto, que escondem as gordurinhas localizadas e que são de um material excelente que não marca no teu corpo você pode ir com elas pra escola, pra faculdade, pro trabalho, pra balada e pra malhação olha, eles me mandaram duas, essa daqui pink, olha só que maravilhosa, linda, linda, linda mas eles tem várias cores, não tem só essas não olha essa pica, o modelo dessa como é, tem esse bolsinho com zíper aqui do lado, muito bonita eu amei esse detalhe do zíper, olha só como ela é atrás e ela também tem um cois bem alto, como eu falei pra vocês e também olha o detalhe da perna, que linda, muito bonita, amei mesmo incrível, um material muito, muito, muito bom me mandaram também essa azul, ela é diferente olha só como ela é atrás, ela tem esse elástico que também é muito boa, ajusta bem o corpo e aqui na frente também, ela é bem alta do jeito que eu gosto e olha só a perna como é eles me mandaram também essa encharpe aqui que eu posso usar como encharpe mas também posso usar na cintura, por cima da calça, que fica bem incrível dependendo do look que eu vou usar elas vieram nessa caixinha, como eu falei pra vocês bem embaladinha e aí não corre o risco de danificar teu produto o link da loja tá aqui embaixo vale super a pena você visitar e ver os produtos que eles têm porque são bem baratinhos, muito bons e por um preço incrível, com parcelas incríveis e a entrega bem rapidinha vá logo agora no site, rapidinho, conhecer lá no nosso blog eu vou deixar as fotos, vou deixar também o link da loja pra vocês entrarem lá e não perder essa chance e agora eu vou mostrar vários looks que nós fizemos com essas duas legs pra vocês terem várias opções de usar seus legs e agora bora lá ver os looks e agora eu vou deixar o link da descrição e agora eu vou deixar o link da descrição e agora eu vou deixar o link da descrição e aí